Olá, boa noite a todos. Confiram que temos som e imagem. Ok, recebo então aqui algumas confirmações. Sejam então muito bem-vindos a este webinar. Desta vez falaremos aqui um pouco também sobre que oportunidades de trading em pares cambiais. Achámos que era também um tema importante e relevante, dado que efetivamente temos tido aqui bastantes movimentos neste segmento. E portanto achámos importante e interessante trazer aqui isso. Vou só pôr aqui a apresentação no contexto habitual. Dê-me só um momento. Aqui exatamente. E pronto, agora já aqui a nota então de que todos estão a ver também da forma mais correta. E vamos então dar início a este webinar. Começar com o habitual disclaimer. Qualquer tipo de análise técnica ou fundamental não deve constituir uma recomendação de trading ou investimento. Para isso devem consultar o vosso gestor de cota no B. E portanto, aqui um bocadinho aquilo que era a proposta que vos trazia para este webinar. que obviamente tem uma vertente macroeconómica bastante grande. Tentaremos e tentarei sempre simplificar e tentar sempre, como é nosso hábito, ter sempre uma perspectiva também mais acionável. E portanto, o sumário é este. Começaremos por um enquadramento macroeconómico essencialmente dos dois casos que aqui trarei. Que é o caso dos Estados Unidos contra, neste caso, a comparar com o Reino Unido. E dos Estados Unidos a comparar com a zona euro. Depois iremos ver dois cenários para o dólar. Que terão a mesma conclusão. O dólar sairá beneficiado em ambos os cenários. E um dos cenários será, obviamente, a tão badalada recessão. E o outro será um cenário de aterragem suave, de soft landing. E vamos ver que, em ambos os cenários, o dólar sai beneficiado. E depois, com isso, analisaremos, então, a situação do euro dólar. E depois analisaremos a situação da libra dólar. E foi estes os pares cambiais essencialmente que eu acho que ainda há, também, oportunidades de trading. E, por isso, foi estes casos que aqui também decidi trazer. E, pronto, aqui, começando pelo enquadramento macroeconómico. Essencialmente, temos três catalisadores importantes a analisar em Forex, em pares cambiais. O primeiro, sempre importante, o diferencial de taxas de juros. Que, como sabemos, nos últimos dois anos foi um tema bastante relevante. Porque variou bastante. Depois, a atividade económica nas diferentes regiões, medida pelos indicadores de PMI. Indicadores também mais leading. E, depois, a inflação nas diferentes regiões. Falta aqui um, que é o quarto, que é, depois, a taxa de juros terminal nestas três diferentes regiões. A saber, novamente, os Estados Unidos, a zona euro e o Reino Unido. E, portanto, indo ao primeiro, nós, olhando aqui para o diferencial de taxas de juros entre os Estados Unidos e a zona euro, nós vemos que há uma correlação entre esse diferencial de taxa de juros e a performance de euro dólar. E, portanto, aqui, para percebermos, esta escala está invertida. Quando a linha azul, que se refere ao diferencial de taxa de juros a dois anos entre os Estados Unidos e a Alemanha, portanto, só aqui para comparar, portanto, estamos a fazer a subtração entre as Ildes a dois anos nos Estados Unidos e as Ildes a dois anos na Alemanha. E, efetivamente, quando esta linha azul está a subir, como a escala está invertida, estamos a ter um encurtamento do diferencial de taxas de juros entre os Estados Unidos e a principal economia da zona euro, que é a Alemanha. Portanto, quando isso ocorre, isso corresponde a uma subida do euro dólar. Portanto, efetivamente. Quando ocorre o contrário e quando temos uma descida da linha azul, portanto, um alargamento do diferencial de taxa de juros entre os Estados Unidos e a zona euro, temos uma queda do euro dólar. E porquê que isto é relevante? Porque, no momento atual, todos aqui vamos falando e ouvindo a narrativa de que, de facto, ainda agora via esta narrativa de que, de facto, a inflação nos Estados Unidos pode acelerar na segunda metade do ano, sobretudo devido à subida de preços dos produtos petrolíferos. E, como eu vos dizia, ainda hoje via que o preço da gasolina nos Estados Unidos atinge o máximo sazonais desde 2012 e, portanto, isso pode ter implicações na inflação. Se isso tem implicações na inflação, nós vamos também ver aqui que o mercado atribui a algum tipo de probabilidade também de subida ali na reunião de novembro por parte da FED. E se a FED voltar a subir, isso volta novamente a alargar este diferencial de taxa de juros, portanto, a corresponder aqui a uma descida da linha azul, que pode levar a uma descida, de facto, do euro dólar. Portanto, isto só aqui para explicarmos este primeiro fator. No caso do Reino Unido, a correlação é menor, mas também existe. Portanto, o encurtamento do diferencial de taxas de juros de dois anos entre, e lei a sua encurtamento é esta subida da linha azul, corresponde também a uma subida da libra dólar. Um alargamento, que é esta descida da linha azul, corresponde a uma queda de libra dólar. No momento atual, existe ainda um encurtamento, e o valor está até negativo, porque, de facto, no Reino Unido, as híldes estão ainda acima dos Estados Unidos, na Europa não é assim. Portanto, temos as híldes, temos as taxas menores na Europa do que nos Estados Unidos. No Reino Unido, temos as taxas num nível ligeiramente maior do que nos Estados Unidos, porque lá está, como todos sabem, o Reino Unido foi assolado por um episódio também de estacflação, mas no momento atual, os processos inflacionistas têm-se fim de reterir, conforme também veremos aqui. Portanto, este é o primeiro catalisador. Olhando para o segundo, e aqui, por muito que estejam aqui várias linhas, é importante notar um padrão comum. Portanto, nós vemos aqui que os serviços, portanto, aqui nos Estados Unidos, linha a branco, notem como, linha a branco, atenção, notem como os serviços desaceleraram dos 55 para os 51, desaceleraram o crescimento, mas mantém-se acima da zona dos 50, portanto, mantém-se em expansão no momento atual. Notem como nos serviços no Reino Unido, linha a laranja, também tiveram essa retração, vieram dos 55 para os 49,5, entram em zona de contração. Notem como os serviços na zona euro, linha amarelo, vieram de cima dos 55 para esta retração, que já durou também há meses, para a zona dos 47,90, portanto, também uma retração muito importante, estando também abaixo dos 50, portanto, zona de contração, e isso é comum nas três economias. Portanto, claramente os serviços aqui a desacelerarem. No entanto, nos Estados Unidos, estão mais resilientes, porque ainda estão em zona de contração. O que é que se vai notando? Vai-se notando, no caso da indústria, que aqui a linha azul, os Estados Unidos, vão fazendo bottom na indústria, portanto, um fundo. A Europa também, com esta linha verde-água, a fazer bottom na indústria, na manufatura, isso é importante. O Reino Unido ainda em contração na indústria, que continua a retrair. E, portanto, claramente, nos Estados Unidos, esse bottom na indústria, o facto dos serviços ainda estarem em zona de expansão, ao invés daquilo que acontece no Reino Unido e na zona euro, mostra que a economia norte-americana continua a destacar-se pela sua resiliência económica. Isso é um facto. E aqui, um pouco olhando para a inflação nas diferentes regiões, nós vemos, e fomos vendo, que conforme eu vos dizia, que o Reino Unido teve mesmo uma inflação que durou muito mais tempo lá em cima do que propriamente a dos Estados Unidos, que foi a primeira a retrair e depois seguiu-se a Europa, que é quando a inflação cai nos Estados Unidos. A Europa, geralmente, quatro meses depois, segue esse ritmo. E, portanto, o pico na Europa foi em dezembro. Nos Estados Unidos, esse pico foi em junho. Portanto, na Europa foi muito mais tarde. E no Reino Unido, notem como, apesar de ter retraído desde esse, o pico foi muito maior, não é? O pico foi muito maior do que na Europa e, de facto, na zona euro. No entanto, no Reino Unido, tem retraído a um ritmo absolutamente brutal, estando já nos 6,80. Na Europa estamos a 6,20. Nos Estados Unidos, retraímos de forma importante aqui para a zona dos três. No entanto, notem que este tico, esta aceleração, que se vem notando, e era isto que eu queria destacar convosco, não é? Contrariamente à Europa e ao Reino Unido, existe essa perspectiva de aceleração de inflação nos Estados Unidos, sobretudo com uma dessa tal aceleração de preços da gasolina, que pode levar, segundo estimativas de economistas, pode levar a inflação headline a fechar quase nos 4 no final deste ano. Portanto, é uma boa aceleração e, conforme eu vos referia, o mercado a descontar parcialmente essa aceleração de inflação, estima que na reunião de novembro exista uma probabilidade de 41% da Reserva Federal voltar a subir taxas. Portanto, este tema de se encerrar definitivamente, ou de se tentar enterrar, todo esse tema do fim do ciclo de taxa de juros por parte da FED, não nos parece aqui um dado adquirido e garantido, dado que voltamos a ver aceleração de pressões inflacionistas, sobretudo vindas da energia. E isso pode, essencialmente, continuar a sustentar o dólar. Portanto, em suma, é isso. E aqui, um pouco olhando para as taxas de juros terminais, nós fomos vendo também a taxa de juros terminal nos Estados Unidos, que está aqui a azul, começou o ano na zona dos 2%. Isto são taxas a 3 anos, são taxas de terminal, onde estará a taxa daqui a 3 anos. Estimava-se nos dois, no início do ano. E depois, à medida que a FED foi assumindo o seu discurso de taxas mais elevadas por mais tempo, essa taxa terminal tem subido de forma significativa desde o início deste ano. E, de facto, notem que se tem mantido ali, ou agora está, na zona dos 3,5. Portanto, subiu quase 150 pontos base. E, portanto, acelerou de forma muito significativa. No Reino Unido, é bem verdade, também acelerou desde o início do ano. No entanto, manteve-se aqui na zona dos 4,41. Tem vindo a retrair, também a acompanhar a queda da inflação. E nos Estados Unidos, não se tem visto essa retração, tem-se mantido ali estável nos 3,5. Na Europa, também muito estável nos 2,71. Mas isto para dizer o quê? Que, apesar da taxa de juros terminal no Reino Unido ser mais, ser superior à taxa de juros terminal nos Estados Unidos, porque a do Reino Unido é 4,41, a dos Estados Unidos são 3,5, acho que, e achamos que poderá existir a PSAID aqui no caso dos Estados Unidos, em termos de taxa de juros terminal, sobretudo com a aceleração da inflação, porque a economia norte-americana também mostra os melhores níveis de atividade económica, quer em termos de serviço, quer em termos de indústria, e o Reino Unido, quer dizer, está em contração na zona, está em contração na indústria, e também em contração nos serviços. E, portanto, a taxa de juros terminal no Reino Unido pode, de facto, vir a ser revista em baixa, sobretudo se a inflação continuar a retrair. É isso aqui que também me parece, e, portanto, e por isso é que partilhava isto aqui convosco. Agora, um bocadinho esta ideia de termos, então, dois cenários para o dólar e a mesma conclusão, que é o dólar sai beneficiário em ambos. O primeiro cenário, o cenário de recessão, o cenário que já todos ouvimos falar há um ano, praticamente, e que tem vindo a ser adiado, mas, efetivamente, olhando aqui para alguns indicadores leading nos Estados Unidos, portanto, indicadores que tentam antecipar, essencialmente, uma retração do PIB, e estes indicadores podem ser a venda de novas casas, a carteira de encomendas da indústria, a poupança real das famílias, os PMIs, e por aí fora, não é? Portanto, são esses os indicadores leading. E, portanto, um agregado destes indicadores, que é este leading index, já está a contrair há vários meses, notem aqui que passou até para negativo já no meio do verão do ano passado, e, portanto, a meio deste verão, peço desculpa, passou para negativo, e, portanto, supostamente, como esta queda deste indicador antecipa uma recessão em seis meses, supostamente, uma recessão seria, então, um cenário possível no final deste ano, início do próximo. Portanto, isso é um cenário possível perante a queda dos indicadores leading. E isto é essencialmente o mesmo, não é? Notem como o indicador cruza aqui esta linha mais para junho, julho deste ano, e, portanto, uma vez mais a materializar o cenário como possível de uma recessão no início do próximo ano. E, portanto, se esse cenário se verificar, para onde é que o dólar irá? É isso que é importante, e é isso que é a questão que fazemos também neste webinar. E as coisas são simples, não é? Se olharmos em termos históricos, olhando para os últimos episódios de recessão, que aqui são um, dois, três, quatro, cinco, seis, olhando para os últimos seis episódios, o dólar, após o início de uma recessão, sobe em média, o índice dólar sobe em média 7,5%. E, portanto, efetivamente, isso mostra como o dólar, em termos de recessão, serve como ativo de refúgio e tem, então, essa apreciação em média de 7,5%. É um facto, em recessões que foram apenas um fenómeno dos Estados Unidos nos anos 90 e nos anos 2000, o dólar mostrou alguma fraqueza. Isso é um facto, nós vemos-lo aqui neste gráfico também, nos anos 90 aqui alguma fraqueza inicial, nos anos 2000 também. No entanto, o importante aqui em termos históricos só está 7,5% valorização após o início de uma recessão em média. E aqui, estes dados, há sempre quem tenta apontar esta teoria, esta teoria do dólar smile, no entanto, eu acho que é preciso algum cuidado. Essencialmente, o que é que é a teoria? Dizer-nos, ok, um evento de recessão mostra que o dólar é um ativo de refúgio e, portanto, o dólar inicialmente sobe. Depois, aquilo que se passa é que essa recessão pode não ser, ou seja, o resto do mundo pode não entrar também nessa recessão, sobretudo China e Índia, e contribuírem para crescimento e então o resto do mundo ultrapassa aí os Estados Unidos em termos de crescimento, o dólar começa a haver uma saída de inflows do dólar e o dólar tem uma queda, e depois novamente os Estados Unidos voltam a se surpreender e o dólar volta a subir. Mas que é preciso também cuidado com este argumento porque se aqui tivermos uma recessão nos Estados Unidos, que vemos que é no momento atual aquela que tem a economia mais resiliente em termos de mercado de trabalho, em termos de serviço, em termos de indústria, muito provavelmente podemos também ter uma recessão e assim for, podemos também ter uma recessão no Reino Unido e na Europa. E obviamente neste cenário é a pergunta que se faz, não é? Até que ponto é que a China pode recuperar se tivermos recessão nos Estados Unidos e Europa? E portanto, eu acho que aqui muito provável é que o dólar nesse sentido continue forte por ser esse ativo de refúgio e que portanto não vá, ok, o resto da economia mundial não ultrapasse, digamos assim, o crescimento económico dos Estados Unidos, sinceramente não estou a ver, tendo a zona euro em recessão, tendo o Reino Unido em recessão a China a recuperar muito e ultrapassar os Estados Unidos. Isso não tem alguma dificuldade em assumir isso. Pronto, só para trazer aqui também um bocadinho de reflexão. E agora, este portanto, só para recapitular, neste cenário 1, portanto, num cenário de uma recessão, o dólar, analisando historicamente, sobe em média, o índice dólar sobe em média 7,5% após o início de uma recessão. Uma recessão é claramente boa para o dólar porque constitui como um ativo de refúgio. E agora fazemos a pergunta, então, e se não tivermos uma recessão e se tivermos um soft landing, se tudo correr às mil maravilhas? E esse cenário é um cenário que se tem vindo a materializar com também alguma probabilidade. Nós fomos, e nestes últimos, é importante dizer isso, não é? Nestes últimos anos, muitas das disrupções que tivemos no mercado de trabalho advieram do facto de termos tido mais de 3 milhões e meio de pessoas a saírem também da força de trabalho porque se reformaram antecipadamente logo em 2020 com a pandemia. Tivemos com isso os dados muito afetados, a participação da força de trabalho resiúntilmente, isso também baralhou ali os dados de emprego que estão ainda bastante voláteis, isso também depois interfere nos indicadores leading, portanto, às vezes os indicadores leading podem estar, digamos assim, ainda um pouco afetados em termos de dados de sazonalidade, de toda esta questão que tivemos ao longo dos últimos 3 anos em que muito aconteceu. E portanto, aquilo que nós fomos vendo objetivamente nos últimos tempos tem sido um mercado de trabalho forte, sempre a adicionar empregos também acima do esperado e com isso a estimativa de crescimento de PIB da Fed de Atlanta, a estimativa de crescimento de PIB para o terceiro trimestre está claramente em máximos, foi sendo revista em alta desde o início do ano, estando no momento atual nos 5,6% a mostrar esse Goldilocks para a economia norte-americana. E depois adicionamos este facto que também é positivo que eu estava a falar, não é? Vermos este bottom na indústria e manufatura, não é? Temos visto nesse último mês uma franca recuperação da atividade industrial nos Estados Unidos, o que faz acreditar nesse bottom na indústria e sobretudo se nós olharmos para esse indicador Weeding, que é o número de novas encomendas para o número de inventários existentes, de facto a carteira de novas encomendas supera o número de inventários em maior número desde o segundo trimestre de 2021 e portanto isso tem bastante impacto a nível de nos mostrar que se calhar a indústria está mesmo a chegar a um bottom e obviamente que isso também adiciona sobretudo a essas preocupações com pressões inflacionistas porque ainda vimos na sexta-feira passada os preços na indústria a crescerem de forma muito significativa. E depois é a questão também do mercado de trabalho, não é? Conforme eu vos referia o número de trabalhadores está a aumentar na força de trabalho e está a crescer a bom ritmo e os níveis de participação na força de trabalho estão em níveis já ultrapassaram os níveis pré-pandemia e com isto finalmente vamos vendo também aqui conforme este gráfico uma estabilização da escassez de trabalhadores nos Estados Unidos portanto também vai havendo menos vagas disponíveis mas claramente também com este regresso de trabalhadores efetivamente finalmente vamos resolvendo este problema da escassez de trabalhadores o que mostra claramente aqui no segundo gráfico à direita que as pressões salariais se diminuíram de forma muito, muito, muito significativa quando estavam a subir 6% em termos homólogos no momento atual passam só quase para 4% e portanto muito impactante também e muito importante também para moderar estas pressões inflacionistas que advêm de pressões salariais e que portanto são sempre mais permanentes obviamente que aqui as pressões inflacionistas que agora falamos nesta possível segunda vaga de inflação podem ser mais temporárias que são as questões de energia mas é importante referir e salientar que as pressões mais permanentes que vêm dos salários estão claramente a moderar-se e portanto isso é importante também para um cenário de soft landing de terragem suave não vermos o mercado de trabalho deteriorado e aqui a grande questão é isso não é? vemos vemos uma indústria a recuperar finalmente a fazer bottom a grande questão é numa altura em que vemos os serviços na zona euro a trending down a irem claramente para baixo e no Reino Unido também a irem claramente para baixo o que acontecerá aos serviços nos Estados Unidos não é? que são uma economia muito mais muito mais dinâmica e portanto é importante olharmos para essa recuperação de serviços porque sobretudo para o dólar isso é muito importante este gráfico azul mostra-nos a diferença a subtração entre os serviços e a indústria e notem aqui que em períodos em que a linha azul sobe portanto períodos em que os serviços ultrapassam a indústria por larga margem o dólar tem tendência a subir e se nós olharmos nos últimos ou existiram praticamente quatro ocasiões em que os serviços ultrapassaram a indústria por uma margem superior a 2,5% que curiosamente é a margem que estão acima neste momento no momento atual estão 3,1% acima e cada vez que ultrapassaram mais de 2,5% durante essas quatro ocasiões o dólar ganhou em média 4% e portanto é importante e amanhã já vamos também ter números do ISM de serviços é importante neste cenário do soft landing não vermos só a indústria a recuperar mas vermos também os serviços a acompanhar porque isso de facto puxa pelo dólar e no momento atual os serviços ainda estão acima estão a 51% a indústria está a 47% se mantiverem esta margem ou se alargarem este diferencial isso é benéfico para o dólar e mostra que um cenário de soft landing é possível porque lá está os serviços contribuem com dois terços de crescimento para de contribuição para o crescimento do PIB norte-americano portanto isto então para concluir este cenário dois com esta recuperação de serviços com a recuperação de indústria com a robustez do mercado de trabalho o dólar também sai beneficiado sobretudo se essa recuperação económica ocorrer nos Estados Unidos vis-à-vis portanto em comparação com a deterioração de outras economias como eu acho que se vê que é a deterioração económica nos Estados Unidos na Europa e no Reino Unido e pronto só beber aqui um pouco de água para terminarmos aqui com uma pequena análise técnica ok olhando agora para esta parte um bocadinho mais acionável essencialmente começando aqui pelo euro dólar nós vemos em termos de posicionamento dos investidores quando esta linha está acima do zero obviamente o posicionamento é estruturalmente longo e estes períodos correspondem a topos no euro dólar no momento atual esta linha está claramente positiva portanto o posicionamento dos investidores em euro dólar é estruturalmente longo e portanto isso corresponde teoricamente a um topo de euro dólar só para aqui olharmos para a libra dólar quando a linha está acima do zero também posicionamento estruturalmente longo como está agora que geralmente também corresponde a topos de libra dólar nota que aqui quando a linha está abaixo o posicionamento é estruturalmente curto isso corresponde a fundos de libra dólar ora portanto para recapitular o posicionamento dos investidores em euro dólar é longo o posicionamento dos investidores em libra dólar é longo e portanto esses períodos correspondem a topos quer de euro dólar quer de libra dólar a nível técnico aqui no euro dólar vemos de forma muito clara que este canal ascendente que vigorava desde desde janeiro foi de facto quebrado em baixa de forma muito importante aqui na zona dos 1.0750 quebrámos esse canal em baixa eu agora aguardaria e em forex é preciso sermos pacientes eu aguardaria por uma eventual reação compradora tentativa de reentrada neste canal e eventual teste aqui aos 1.0805 nesta linha e aqui seria um nível adequado para eventualmente ter uma posição curta portanto porque ali ou caso não consiga até reentrar neste canal ascendente que agora pode ir retestá-lo caso não consiga e existe ali domínio vendedor claramente o domínio é da fação vendedora e euro dólar poderá de facto ir assim mais para baixo portanto importante ver como reage à base deste canal aqui na zona dos 1.0750 e se reagir à base desse canal importante ver como reage à zona dos 1.0805 portanto isto para monitorizar então estes dois níveis aqui no caso de libra dólar as coisas são mais simples libra dólar quebrou em baixa um ombro cabeça a ombro que geralmente é um padrão de reversão de tendência de reversão de toda esta subida que tem tido desde janeiro e portanto aqui é simples já quebrámos fomos lá acima fazer um novo retest estamos agora num car de minuto de pressão vendedora claramente se libra dólar vier aqui testar novamente a neckline do head and shoulders nos 1.2610 e não conseguir quebrar em alto aos 1.2610 pode ser um nível adequado para eventual posição curta caso quebre em alto aos 1.2610 pode ir aqui até aos 1.2750 e não quebrando os 1.2750 em alta pode ser uma boa uma zona adequada para eventual posição curta portanto vimos então aqui os níveis que são importantes quer no Eurodobar quer no Ibradobar para termos então as posições curtas definidas estes são essencialmente os pares cambiais que estamos então a destacar aqui no momento atual cometendo potencial downside portanto pares cambiais obviamente para estar curtos e destaquei então aqui os níveis desses mesmos pares cambiais e portanto assim sendo eu termino a minha apresentação não sei se alguém tem também algumas questões deixo-vos aqui pelo menos um espacinho uns dois minutinhos para se quiserem colocar alguma questão durante este período portanto enquanto isso só para acho que no Ibradobar fui claro de quais eram os níveis no caso do Eurodobar só para recapitularmos podemos ter aqui então uma caso não tínhamos uma reentrada de pressão ou seja ele provavelmente irá testar aqui novamente o canal ascendente ali nos 10750 se não conseguir quebrar em alto aos 10750 diria ter-se aqui já uma entrada curta ao 10750 se ele de facto ainda conseguir ir mais para cima até aos 10805 é ver como reage a esse nível e se aí vier pressão vendedora ter uma entrada curta nesse nível nos 10805 portanto isto só para recapitular então aqui no 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 Eurodólar ok fazem-me então aqui uma pergunta e se o BCE continuar a subir os juros na Europa isso alteraria a análise obrigado é assim efetivamente aqui aqui aquilo que estou a falar é o BCE pode continuar a subir os juros na Europa nós voltamos aqui para trás e vemos que na Europa o diferencial de taxas anda nos 185 portanto a taxa nos Estados Unidos está 185 pontos base acima daquilo que é a taxa na zona Euro historicamente a diferença entre taxas entre o BCE e a Fed anda até nos 2,5 por aí mais ou menos atenção isto são diferenciais de obrigações a dois anos agora estava aqui mas se nós virmos o diferencial mesmo nós vemos no momento atual nos Estados Unidos 5,5 na zona Euro 3,75 obviamente que este valor também também se vai alinhando com com esses mesmo portanto nós vemos aqui exatamente 3,5 ou pelo menos os 3 75 e do outro lado os tais 5,5 portanto este diferencial está mais ou menos correto porque anda nos 185 que é mais ou menos o diferencial histórico o diferencial histórico até anda um bocado mais acima nos 2,5 mas isto para dizer o quê? O diferencial está mais ou menos alinhado com níveis históricos se a Fed voltar a subir obviamente com o BCE terá que ir atrás mas este diferencial pode de facto alargar-se acho eu de forma mais significativa quando o BCE não tiver capacidade de ir atrás da Fed se agora a Fed sobe por exemplo novamente em novembro com esta perspectiva de aceleração de inflação a economia na zona Euro pode já estar num nível bastante mais deteriorado e o BCE já não conseguir subir e quanto muito fica em pausa e por isso acho que no momento atual a análise se mantém porque esta análise supõe essencialmente dois fatores que é resiliência económica nos Estados Unidos com aceleração de inflação nos Estados Unidos deterioração económica na zona Euro e no Reino Unido com até algum tipo de retração de inflação é isso que esta análise supõe e em que está assente depois perguntou-me aqui euro dólar depois do teste a 1.0805 qual será o target? ah o target para vir para baixo não é? deduzo que seja isso que está a referir ok deixo-a ver não podendo prever o futuro mas podemos voltar a ver o euro dólar abaixo da paridade ou mesmo nos mínimos de 0.95 é assim se nós formos aqui agora vamos fazer aqui também um bocadinho de de análise mais técnica deem-me só um momento só para abrir a minha Big Global Trade nós podemos sempre projetar a quebra em baixa daquele canal descendente obviamente que aqui o target o primeiro target para euro dólar entrando nos 1.0805 um target se calhar mais conservador viria a ser esta zona aqui não é? a zona dos 1.05 é um nível psicologicamente relevante portanto entrando curto aqui nos 1.0805 se ele lá for no nível conservador seriam os 1.0105 obviamente que aqui num canal nós podemos fazer aqui várias coisas podemos projetar uma quebra em baixa deste canal e então esse valor quebra em baixa do canal a tirar-nos ia para os 1.02 mas eu diria que um target conservador já seriam os 1.05 essencialmente essencialmente é isso e pronto vejo então aqui que também não há mais questões aqui que me sejam colocadas agradecer-vos então a todos por me terem ouvido eu vou como sempre também no fim deste webinar especial dar aqui um minutinho ou dois só para poderem partilhar aí os vossos comentários na caixa de comentários é sempre importante para também conseguirmos melhorar ouvir o vosso feedback portanto pedia que o fizessem nestes últimos dois minutos pôr os comentários na caixa de comentários e eu entretanto vou-me despedindo muito obrigado a todos por me terem ouvido estaremos então de regresso amanhã e pronto deixem então esses vossos comentários vou dar-vos aqui então dois minutinhos obrigado a todos tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto